e já estou com o pop 200 aqui ligado troquei de tv e testar aqui o microfone e som e e e som e microfone essas são as configurações do menu tá vendo aqui você deixa a pontuação se você quer baixa média alta ali você também tem a função de mudar a imagem do fundo o nível da voz alto sistema da tv aqui no caso não é como é o cabo é a ver aí você escolhe se você quer no palme ou ntsc que no caso vai ficar preto e branco né se eu mudar para outra versão aqui né então no caso para essa tv teria que ser nesse mesmo aqui o idioma e repetição o resto as configurações é praticamente e as mesmas aqui no aqui no controle tá vendo a melodia o volume da voz aqui embaixo o tempo tom no mais esse aparelho ele é bem simples é isso mesmo vamos aqui pra tela inicial agora aqui só as músicas que tem no caso esse no caso esse aqui já não tem muitas músicas né então são então são essas músicas que tem aí tá como eu comprei ele de segunda mão lá em casa de equipamentos de som aqui é músicas gravadas né e ali é programação é como comprei em casa de produto de equipamento de som eu precisaria do código para poder inserir músicas nele no caso é registrado com o cpf da pessoa o aparelho então se você compra o aparelho você precisa do cpf da pessoa para você fazer a compra de alguma música então no caso esse daqui só tem essas músicas mesmo que está aparecendo aqui tá mas falar pra você que dá pra se divertir bastante aqui com essas músicas tá olha o tanto de música tem uma tem praticamente aqui umas 200 músicas olha só vou colocar essa daqui e aí que você conhece mas aí eu preciso abaixar vou abaixar o volume da música aqui né por conta dessa questão aí de direitos autorais e vou deixar o volume do microfone aí o que você encontra aqui a questão de você aumentar o tom também aumentando o tom e aí você já tem que cantar em outro tom difícil a pessoa não conseguir perceber né que tem que mudar o tom né ó vou diminuir tom normal vou abaixar o tom eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas olha como funciona e nessa loucura de dizer que não quero vou negando as aparências disfarçando as evidências mas pra que vem fingindo se eu não posso enganar eu sei que te amo chega de mentiras de negar o meu desejo eu te quero mais que tudo eu preciso do seu beijo eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim só quero ouvir você dizer que sim como você pode ver ó aqui no ponto da desse lado aqui ó é a pontuação conforme eu vou acertando ali aquelas barras eu tenho que acertar conforme o tom ó eu vou abaixar tudo no caso você percebeu ali que o tom conforme você vai cantando e você vai acertando é como se fosse uma competição né se eu apertar o botão iphone aqui e aí some no caso essa funcionalidade foi a funcionalidade que faltou no outro aparelho infelizmente por mais chique essa que é a melhor função desse aparelho não veio no aparelho mais atual e eu nem mostrei a questão aqui do aparelho né ó eu liguei somente dois cabos aqui no caso teria que ser três né um pra vídeo o áudio direito e o áudio esquerdo eu liguei só um lado do áudio você pode ver que o áudio pegou muito bem ali né e aqui ó olha aqui as funcionalidades em cima do aparelho mesma coisa voltar a música gravar o botão do iphone que foi o que eu apertei agora aumentar e diminuir o tempo aqui onde você digita a numeração das músicas parar reservar a música cancelar tudo todas essas funcionalidades você encontra tanto no aparelho quanto no controle né você pode ver também que é legal a letra da música você percebe que essa nessa versão aqui deste aparelho ele mostra corretamente o tempo da música foi uma coisa que eu também não tive como mostrar pra você no outro porque eu acabei esquecendo lá ocorre muito erro de tempo de música então vamos supor tem hora que é pra você segurar e tem hora que é pra você acelerar a música tem hora que é pra você fazer aquilo mais fragmentado que nesse momento né tipo pra encerrar a música vai mostrar minha pontuação que eu tô falando né então no caso eu fui perdendo pontos porque eu não continuei a música até o fim então eu acredito que este aparelho é mais divertido do que o outro né o outro ficou um pouco mais categórico né mas o que acontece eu vou mostrar os dois lado a lado e agora eu vou dar o meu parecer desses dois aparelhos aí pra você e aí o que que você achou desse aparelho achou melhor do que o outro achou a mesma coisa eu preferi ligar esse na outra tv até pra dar uma diferenciada de um e de outro né e o que que eu vou te mostrar agora 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 eu vou te dar o meu parecer final a respeito dos dois aparelhos aparelhos e aí e aí aí